A notícia de que faleceu um dos gêmeos que Cristiano Ronaldo e a modelo Georgina Rodrigues esperavam durante o parto provocou grande comoção no mundo do futebol. Apesar de ser um momento muito difícil, o craque e a modelo receberam diversas manifestações de carinho e solidariedade de clubes, instituições e pessoas no mundo inteiro. Veja agora algumas dessas manifestações. Começando aqui pelo Manchester United, atual clube do CR7, que resumiu bem aqui a mensagem Sua dor é a nossa dor, Cristiano. Estamos mandando amor e força para você e a sua família nesta hora. Outro clube muito identificado com o craque, o Real Madrid, o seu presidente e a sua direção lamentam profundamente o falecimento de um dos filhos que esperava o nosso querido Cristiano Ronaldo e a sua parceira Georgina Rodrigues. O Real Madrid se une à dor de toda a família e quer mostrar a vocês todo o nosso carinho e afeto. O esporting clube de Portugal, clube que revelou o craque, mandando também muita força a Cristiano Ronaldo. A família esportinguista está convosco. A seleção de Portugal também foi outra a enviar muita força para o capitão. Companheiro de clube no Manchester United, Marcus Rashford, mandou a mensagem que os pensamentos estão com você e a Georgina, irmão. Eu sinto muito. No Instagram também não faltaram manifestações de apoio. Aqui alguns ex-companheiros de Real Madrid, como Lucas Vázquez, Rames Rodrigues e Ascêncio, todos mandando força para Cristiano Ronaldo e a família. Pelé também mandou uma mensagem dizendo Paulo Dybala, que também jogou com Cristiano Ronaldo na Juventus, é outro que manda aqui uma mensagem de carinho. Outras manifestações, como a do goleiro do Manchester United, De Gea, da mãe de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, outro companheiro da época do Real Madrid, Álvaro Morata, e também o jogador brasileiro Felipe Melo, que mandou a mensagem que Deus sabe de todas as coisas. Sinto muito, lenda. A rainha Marta também mandando muita força para Cristiano Ronaldo, a sua esposa e toda a sua família. E o apoio não se limitou apenas aos clubes identificados com Cristiano Ronaldo, mesmo rivais como o Manchester City mandando aqui mensagens. Todos no Manchester City te enviam nossas mais profundas condolências a você e a Georgina. O Liverpool foi outro rival que mandou uma mensagem bem similar, que todos estão enviando as profundas condolências a Cristiano Ronaldo, Georgina e a família. E outros rivais da Inglaterra também seguiram na mesma linha, como o Tottenham Hotspur, o Newcastle, o Norwich e o Leeds United. A própria Premier League também mandando uma mensagem de que os pensamentos e condolências de todos na Premier League estão com Cristiano Ronaldo e a sua família. A La Liga, onde fez história pelo Real Madrid também, sentimos muito pela sua perda. Te mandamos nossas mais profundas condolências a você e a sua família. E até clubes que não têm identificação com Cristiano Ronaldo nem nenhum tipo de rivalidade, mas que também se uniram nessa causa, como por exemplo o Lokomotiv Moscou da Rússia, mandando condolências a Cristiano e a família, e outro time russo, o Spartak Moscou. A Globo Soccer Awards também mandando os pêsames, desejando força e coragem para toda a família num momento tão difícil. E até o momento de publicação desse vídeo, Messi ainda não havia mandado nenhuma mensagem oficialmente. Mas a gente coloca aqui, de qualquer forma, uma mensagem da página Messi Brasil, mostrando que a rivalidade fica com toda certeza em segundo plano nesse momento, e que o lado humano é o que prevalece em situações como essa. Então aqui a mensagem da Messi Brasil, resumindo bastante o sentimento, desejando forças a Cristiano Ronaldo e toda a sua família num momento tão difícil. Isso porque, pessoal, acima do futebol ou de qualquer rivalidade, fica aqui também a nossa solidariedade a Cristiano Ronaldo e a toda a sua família num momento como esse. Que o tempo e a chegada da nova filha deles possam ajudar a amenizar essa dor. Forças, CR7! E aí Obrigado.